Rafael Leão recorda tempos no Sporting e lembra frustração. Adepto Sportingista, bem-vindo e subscreva este canal e ativa o sino das notificações para receber as principais notícias do nosso glorioso Sporting Clube. Rafael Leão concedeu uma entrevista na qual fez uma retrospectiva à sua carreira. O internacional português recordou a sua passagem pelo Sporting e lembra que ficou muitas vezes frustrado por não ser opção nos escalões de formação do clube de Alvalade. Vi alguns dos meus companheiros de equipa a jogarem mais minutos do que eu, mais jogos. Pensava para mim mesmo, não estou a jogar porque... Dois anos depois, um treinador, na pré-temporada, veio ter comigo, começou por dizer. Falámos e disse-me, Rafa, podes ser o que quiseres. Limita-te a estar focado, vou ajudar-te e tentar ajudar-te a melhorar nas coisas que não tens. Penso que esse momento ajudou-me muito. A partir daí, comecei a crescer, computou. De leão ao peito, o internacional português realizou apenas cinco jogos, tendo marcado dois golos, antes de rescindir contrato com o Sporting após a invasão à Academia de Alcochete. O avançado estreou-se com a listada verde e branca diante do Oleiros, tendo feito o gosto ao pé. Em 2023, o antigo jogador do Sporting, de 24 anos, leva 14 golos e três assistências na conta pessoal em 45 jogos disputados pelo Milan, atual segundo classificado da Série A com 74 pontos. Com a abertura do mercado de transferências praticamente à porta, são muitos os rumores que vão crescendo nesta fase. Um deles passa por Rafael Leão que poderá ser reforço do PSG, para comatar a saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid a custo zero. Todos os anos, morrem cerca de 3 milhões de pessoas em todo o mundo devido aos parasitas, não seja uma delas. Comece a tomar o Toxic-Off o mais depressa possível. A ação do Toxic-Off fortalece a motilidade intestinal e estimula o escoamento da bilis, o que ajuda a remover os parasitas imobilizados, as larvas e os ovos de toda a cavidade intestinal. Os componentes do Toxic-Off não permitem que os parasitas se adaptem e sobrevivam no seu organismo. A função de Toxic-Off é, elimina as toxinas, elimina os parasitas, as larvas e os ovos, reduz a inflamação, cura os tecidos danificados, restaura a microflora do trato gastrointestinal e forma uma barreira protetora contra a reinfecção. Os parasitas não são os hospedeiros do seu corpo. Elimine-os antes que eles o eliminem em si. Deixe o link do site oficial abaixo na descrição deste vídeo e fixado nos comentários. Adeptos, você sempre falta do Rafael Leão no Sporting. Deixe sua opinião nos comentários. Subscreva-se no canal para receber as principais notícias dos Leões. Volte em breve com mais notícias. Obrigado.